Pois bem, senhoras e senhores, vamos direto ao sexto confronto da noite. Da equipe Checkmate, chamamos o atleta Thales Nakasul. Seu adversário para este sexto confronto da noite, chamamos da equipe ASM Della Riva o atleta Edson Silva. O árbitro central desse confronto, Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, sexto confronto da noite, previsão de seis minutos no Floripa Black Belt 2. . 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 mais uma vez vamos, vamos, acredito boa justinho aí, justinho aí ganha aquela lapela dele ali ganha, ganha, ganha cuidado com o triângulo, ganha aí vamos, vamos passando excelente, bate essa perna dele aí boa cuidado, dá pegada ali não deixa ele passar boa, passou, passou Edinho boa vamos de novo excelente, não, não deixa ele repor não boa, continua aí continua aí boa, boa, mata essa perna dele com a tua perna esquerda mata a perna dele com a tua perna esquerda vamos, vamos para aí não tá bem, domina o braço ali domina aí, domina aí boa, Edinho justinho, dá pra catar a cabeça aí vamos chegar mais perto tá indo, excelente, vamos de novo tudo de novo, não deixa ele fechar não boa joga aquela perna direita lá mais lá na frente boa boa, Edinho bom, Edinho vamos passar aí, joga pra baixo ae, excelente mata essa perna dele aí mata essa perna dele aí boa, Edinho vamos matar essa perna dele aí por cima boa, mano, mano chute boa, mano o Edinho, vamos passar não, a boca da calça lá fala sério afasta, afasta afasta aí afasta não deixa ele fazer isso, esquiva esquiva, esquiva, bora vamos fazer dois vamos, vamos, Edinho pra passar boa, tá bem tá indo, tá indo mata essa perna dele aí excelente boa, passou boa, Edinho passou, passou estabiliza aí passou, passou 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 boa, tá vai ter que passar de novo, Edinho vai ter que passar de novo com a H3 não, não, não esquece isso vem cá vai ter que passar logo e tem que finalizar um 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 Obrigado. Transita para lá, outro lado. Cuidado aí. Mata a perna dele por cima. Vamos lá. Transita. Boa. Vamos pular. Passou de novo. Vamos passar. Joga. Joga essa tua perna direita lá. A direita, a direita. Excelente. Para o outro lado, para o outro lado. Para o outro lado. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Domina aí. Domina. Excelente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos passar, Edinho. Não fica aí, não. Boa. As costas. Boa. Passou, Edinho. Vamos, vamos. Está ganhando. Vamos lá. Vamos passar. Vamos chegar na lateral de novo. Aê. Agora vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bora, Thales. Vamos fazer dois, Thales. Vamos, Thales. Vamos, Thales. Bora, Thales. Bora, Thales. Coração. Vamos, Thales. Coração. Agora ele tomou. Bora, Thales. Vamos fazer dois, Thales. Vamos, vamos. Arme, leve. Bora, bora, bora. Leva, leve. Sobe, sobe. Sobe, Thales. Bora. Vamos, vamos, Thales. Vamos, Thales. Boa. Pega as costas, Edinho. Vai passar, ó. Mata essa perna dele aí com a tua direita. Bora, Thales. Vamos, vamos. Ih, fugiu. Bora, bora, bora. Pega as costas, Edinho. Bora, bora. Bora, bora, bora. Baramba, bora. Baramba, bora, bora. Senhoras e senhores, vamos para o resultado do sexto confronto da noite. E o vencedor é o atleta Edson Silva.